Ela quer ver o meu modo seninho, ela não liga se eu sou de churiki, porque só fica o topo que narutim, pra revezar o muzucar e bujim, e o meu sensei era ou era um seninho, mas com a noite tão louca pra dançar o forrózinho, porque hoje o Atakaze tá dominando tudinho, siga na velozinha... Salve, salve meus queridos Zez, tudo beleza? Com vós mecesa, aqui quem tá falando é o Zez, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui dentro do canal react2.eu Finalmente, eu achei que eu não ia conseguir assistir esse vídeo, porque quando eu fui clicar, eu falei, vou ver aqui o vídeo do Fala de Tudo, acabou, o vídeo subiu, o vídeo fez pai, falou e foi embora, mano, eu não consegui ver Parece que deu algum problema, alguma coisa relacionada a moto, eu já tive problema no canal relacionado a um carro derrapando, então, né, eu te entendo, Fala de Tudo, eu te entendo demais, mano, só que no meu caso eu tomei um puta de um bloco Maravilhoso, e um aviso lindo no canal que eu feri as diretrizes da comunidade do Youtube, ah! Mas eu consegui arrumar, ele postou hoje, eu não consegui trazer antes porque eu tava sem energia, acabou de voltar, era 7 e meia da noite, e olha que beleza Estou aqui, então, pra trazer essa belezura com essa iluminação maravilhosa com meu óculos que reflete Pra todos vocês e vamos ver o que acontece nos momentos mais vergonhosos, nos esportes, parte 5, momentos embaraçosos e outras bizarrices Lembrando que todas as partes desse aqui, dos momentos embaraçosos, tá no canal, eu trouxe todas E, mano, mais uma vai ser maravilhoso, meu Deus, que venha, você, meu querido, se inscreve, deixa o like, ativa o sininho, compartilha Venha fazer parte aqui da vila, vem com nós, mano, vem com nós, tamo rumo aos 100 mil inscritos, eu conto com você Demorou? Traga um amigo, traga um primo, traga um padrinho, traga todo mundo, traga alguém que anda de moto, passou uma moto aqui, maluca Fazendo... Mas chega de enrolação, sim, bora ver isso aqui em 1, 2, 3, bye Meu Deus da... Corre, tio! Essa já é a parte 5 das vergonhas dos esportes Pra esse pulo, nota 5 Esportes esses que, como já disse, nos trazem muitas emoções Esse aí eu tenho medo, ai, ai E, claro, também diversas alegrias Ah, não, esse... Nesse super vídeo veremos mais daqueles momentos estranhos Momentos de vergonha linda E momentos de muito azar A música do Mario, Mario 64, mano Vamos começar no norte gélido da Holanda Lá rola uma maratona com uma paralhada de gente de patins no gelo com mais de 100km de corrida O legal é que o trajeto aonde ocorre essa maratona é sobre os lagos congelados que tem por lá Deve ser um frio de deixar o pinto do tamanho de uma verruga Mas nessa edição, depois de horas e horas de corrida, faltando só 50 metros para a linha de chegada Essa mulher dá um sprint dando tudo de se abrindo uma larga vantagem É só continuar reto e ganhar a corrida Mas essa música é melhor Oh, bolero Coitada Se esforçou tanto para perder a corrida arrastando as tetas no gelo Não ri Que dó, mano Isso deve ser uma frustração Essa é a luta livre greco-romana Um esporte de muita agarração em roça em roça E vence aquele que conseguir fazer as costas do oponente e tocar no chão E para isso vale de tudo Tapa na cara pro chão de cabelo e até a dedada no olho Deve ser um esporte muito legal de competir Mas nessa grande final feminina Eu tenho 69 pontos para falar que esse esporte é legal Mas aí algum espírito de porco lá da torcida fez um som de apito que confundiu todo mundo Tivemos uma propagandinha aqui do nada e vralma e voltamos Voltei um pouquinho e play Um espírito de porco lá da torcida fez um som de apito que confundiu todo mundo Perdeu 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 a medalha por burrice Ah, tadinho E a outra comemorando que ganhou de cagada Falando nisso Ô, sério, mano Tem que olhar Até o futebol tem esses merda, mano Tem um outro tipo de maratona Que fica atazanando com a vida Que é a maratona andando Tem um nome isso aqui, mané Só que geral andando rebolando assim é difícil de levar a série Puta, tem um nome Esqueci o nome agora Parece que tá todo mundo apertado pra cagar Marcha atlética, lembrei O que que aconteceu Esse francês coitado devia tá com o urubu bicando o olhote dele já fazia um tempo E ele acabou que se borrou todo no meio da corrida Ah, mano, mentira Mas que humilhante Pior que ainda ficou deixando um rastro de fedor para quem vinha atrás dele Até que ele não se aguentou e desabotou do cagado no chão E pra piorar ele ainda saiu em tudo que é jornal e ficou conhecido mundialmente como atleta cagão Mas no final ele conseguiu se reerguer e terminou a corrida em oitavo Eu te entendo, irmão O cara desse merece todo o nosso respeito Eu te entendo, irmão Te entendo Mas temos que concordar que foi um dia de merda para ele Foi um dia de bosta, foi Ah, mano, tem uma galera que sabe de umas coisas aí, mano Agora um esporte que sempre me amarrei foi o vôlei Acho hipnotizante o imenso esforço que essas grandes atletas fazem para pegar nas bolas Faldade É muito legal de se assistir Tô sabendo, vai E é um esporte que de vez em quando sai umas belas jogadas que realmente é de impressionar qualquer um Boa 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 Mais uma Vai caralho Vai outra Boa Boa As debilóide tudo perdida sem entender nada E essa bola aqui, oi, oi Vai, nunca comemore antes de ter certeza, tá? Como já vimos nos outros vídeos, jamais devemos subestimar os atletas para olímpicos. Como nessa partida de tênis de mesa, era a mulher desbraçada versus a mulher Siri. Em um momento, a desbraçada jogou a bolinha na sacanagem num ângulo impossível da outra pegar. E já saiu comemorando. Mas a outra deu uma caranguejada que ninguém esperava. Para! Não é pra rir. Se você rir, mano, tá errado. A cara dela em choque. Jamais devemos julgar a capacidade das pessoas. Isso é foda, isso é foda. Respeita, cara. Bahia Nidmaua ganha. Que jogada. Sempre gostei de assistir partidas de sinuca. É um esporte que requer da pessoa muita técnica, precisão e principalmente paciência. Nessa partida de um campeonato, era esse americano contra esse japonês. E na sinuca, enquanto você não erra, você pode continuar jogando infinitamente. A mezzona, né? E o cara não errava. Tava metendo as bolas sem parar nos buracos, sem errar nenhuma. Mostrando que seu taco era bem maior que o taco do japoronga. Mas aí a maldição de comemorar antes da hora pegou ele. Vai errar, vai deixar na boca pro japonês. Eu vou rir tanto da tua cara. Faz essa pra mim. Vai, americano. Ah não, ele matou, mas vai cair a branca. Tomou no buraco. Ficou achando que o taco do japoronga era maior e perdeu partida. Perdi caramba, perdi. É o que eu sempre digo. Mais vale um pequeno sapeca do que um grande bobalhão. Ah, galera. Frase boa, frase boa. Na última volta nesse GP de moto. O primeiro colocado da corrida teve algum tipo de disfunção mental e esqueceu que tinha mais uma volta. Ele vibrando com o fim da própria carreira. Mas é um completo jegue. Mas não foi só ele. Nessa outra corrida aconteceu a mesmíssima coisa. Mas por que que dá na cabeça dessa galera? Alguém avisa pelo radinho e fala, mano, corre! Eles viram a bolado! Mas ele tem o seu estômago. Mas maniado, eu fico com ela. Depois ele se deu conta, mas já era tarde demais. Lá vem ele todo humilhado. Eu achei que eu tinha ganho. Pô, nunca... Simplesmente vergonhoso. Que dó, mano. Para, não ri também. Para. Para! Nossa, a música do... Eu não escutava essa música e eu falava Ayrton Senna, mano. O grande prêmio de Mônaco, esse piloto, estava a uma curva da vitória. Mas parece que deu algum tipo de atraso mental, já que resolveu parar o carro para comemorar com a equipe a 15 metros da linha de chegada. Que imbecil. A equipe ficou toda perplexa com tamanha arrombadiça. Eu tirava, eu tirava. Eu não deixava, nunca mais pilotava, mano. É, se lascou. Mano, o que que passa na cabeça dessa galera, velho? Mentira, que já acabou. Caraca, mano. Eu nem vi passar essa pagaça. É um monte de pelo, né, irmão? Batissura? Eu. Muito obrigado. Quem quiser também ajudar, todos os links estão na descrição. E eu vou ficando por aqui. Até breve. Até mais, mano. Que pausa. Mano, sensacional. Fala de tudo. É um canal incrível, mano. Ele faz os compilados engraçados em pouco tempo. Consegue juntar. Ele caça essas coisas não sei aonde. Porque, mano, se você for tentar achar, você não acha as mesmas coisas. Se achar, demora pra caramba. A edição, o som, as músicas, a forma que é colocada é maravilhoso. E tem vários. Tem o das pessoas mais burras que eu tenho que trazer. Só que eu não vi acho que nenhuma desse. Eu tenho que trazer dentro primeiro. Então, se vocês querem que eu continue trazendo os vídeos, né, todos os vídeos, todos os compilados do Fala de Tudo, deixa aqui nos comentários. Demorou? Coloca aqui nos comentários. Coloca aí uma palavra. Deixa eu pensar numa palavra aqui. Fala... Fala, fala, fala... Fala de... Fala de nós. Fala de nós. Fala... Fala... Fala Zé. Fala... Fala... Pera aí. Coloca aqui nos comentários. Fala tudão. Tudo junto. Fala tudão. Nova palavra, totalmente junta, bonitinha, que eu vou saber quantas pessoas diferentes querem que eu traga. Demorou? Compartilha o vídeo também, mano, pra outras pessoas conhecerem tanto o canal aqui quanto o canal do Fala de Tudo, que tá na descrição. É nóis? Muito obrigado pela presença de todos vocês e até o próximo vídeo. É nóis. Falou! Tchau, tchau, tchau.